Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo eu tô tudo bem e hoje eu tô num momento de literatura e o meu pai deu a ideia de eu fazer um vídeo sobre um livro que eu gostei. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como este, deixe nos comentários. Obrigada papai Mike por ter me dado essa ideia, então vamos lá. Eu resolvi fazer tipo um conceito, conceito A, no caso. Então, conceito. Falar a minha ideia, o que eu achei do livro de menina pra menina. Olha, eu não sei se vocês já leram. Se nunca leram, leiam. Ele é bem bom. É a nona edição. Ele não é meu. É da minha prima, Bárbara. Beijão, Bárbara. Obrigada por me emprestar ele. Tô amando. Tô amando, né? Amei, que eu já li. Então tá, a autora dele é a Inês Stanissieri. Nunca aprendi a falar o nome dela. Tá aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome dela, tá? E tá. Tá escrito assim, olha. Na capa, ela é cheia de bolinha. Tá escrito assim. Inês, sobrenome, de menina pra menina. Com os conselhos de Mari. Ou seja, todo capítulo tem um conselho. Dela. Por exemplo. Malditas espinhas. Peraí. Malditas espinhas. No fim dele, tem aqui meu conselho. Não sei se tá dando pra ver. Tá dando pra ver. Escrita aqui, meu conselho. Aqui, ó. Meu conselho. Meu conselho. Tá. É, então. Então, geralmente os conselhos dela são bem grandes. Ela é bem exagerada. Exagerada. Ela é exagerada. O nome dela é Mari. Ou é Mari Valda? Não sei. Deixa eu olhar aqui. Tá. É, então. É... Na apresentação aqui, olha. Mari Valda. O nome dela é Mari Valda. Eu disse que era Mari Valda. Mari Valda o nome dela. Sabia. Mari Valda. Que nome? Tá escrita em cima. Olha. No resumo aqui atrás, sabe? Todos os livros tem. Eu acho. Não sei o que deu nos meus pais para escolherem um nome tão esquisito para mim quando eu nasci. Mas sei que sempre odiei de me chamar Mari Valda. Gente, eu não entendo. Porque... Geralmente, assim, os nomes dos familiares dela, ó. Por exemplo. Vamos olhar aqui nos capítulos porque tá escrito. Minha irmã do Pirralha. Estevalda. Meu irmão Rodovaldo. É... Astolfo. Nome do pai. É... Mãe. Lindalva. E o peixinho dela, Cristóvaldo. Vai saber. Então. Eu gostei bastante desse livro. Ele é bem engraçado. Não tem vários capítulos. Tem... Tá, tem muitos capítulos aqui, olha. Cada cor é um capítulo. E são todos muito engraçados. Os que eu mais gostei foi... O... Qual, 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 qual. As ceboses do prédio. Um... Um... Não. Um feriado com a Naná pra nunca mais. Naná é a prima dela. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não foi drama. Foi muito engraçado também. É... O que era o meu cabelo liso. Escova progressiva já. E o... Namorado super fresco da minha mãe. Um capítulo à parte. Eu gostei bastante do livro. É bem engraçado. Os conselhos dela não serviram pra mim. E... Tá. Bom, mas o que eu mais gostei mesmo. Que eu achei, assim, Mais engraçado foi... É... As Rebosas do Prédio. É... Ele é muito legal. Ela fala sobre umas meninas que tem no prédio dela. As Rebosas do prédio são essas. Ela fala sobre essas meninas aqui que tem no prédio dela. A loira. A morena escura. E a de cabelo preto. E ela fala, sim, que... Ela mora num prédio enorme. Com 20 andares. Eu nunca vi um prédio de 20 andares. Se vocês conhecem um prédio de 20 andares, Deixem aí nos comentários que eu quero saber se existe, tá? Não, existe e existe, né? Mas eu nunca vi. Eu acho que existe. Tá. Ah, eu não sei quantos mil apartamentos. Não, 20 andares, mil apartamentos. Legal, hein? São três elevadores e mesmo assim, Sempre tem que esperar um tempão até chegar. Tem umas garotas super cebosas que eu odeio. Aí, ó. Chegou. Elas nem falam comigo. Ficam ajeitando o cabelo, passando batom, Hora se olhando no espelho. É... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ridículo. O pior é que as duas moram no meu andar E a outra mora no andar de cima. Ou seja, toda hora cruzo com as cebosas metidas. Stephanie, Jennifer e Beatrice. 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 Tem o si no final, tá, gente? Nossa, que nome, hein? Oi, gente. Se alguém tiver esse nome Beatrice. Desculpa, Tomás. Não sinceramente, parece até nome de gringas. Ridículo. Ridículo. Mil vezes ridículo. Elas devem ter uns 13 ou 14 anos. E ficam se achando as adultas. Outro dia, eu estava chegando de comer a pizza com meu pai, do fim de semana e elas estavam às três no elevador, aprontando-se para sair com umas roupas horríveis, todas noqueadas e se achando. Acho que com roupa a gente tem que se sentir bem. Nada de ficar bancando a... Nada de ficar bancando a popular. Por aí, se vestir igual a todo mundo. Meu estilo é muito legal. Eu sei disso. Então, eu concordo com ela que a gente tem que se vestir bem, tem que se sentir bem. Então, agora eu vou falar algumas vantagens e desvantagens do vídeo. Vamos lá. Então, agora vamos lá. A vantagem do vídeo, do livro, é o seguinte, que os conselhos dele para algumas pessoas servem para as outras não. Mas, vamos ver aqui. Uma vantagem do livro é que você aprende bastante, você ri bastante. É o livro que você sente vontade de ler. Você começa a ler um capítulo. Ah, vou deixar para ler o resto da manhã, né? Está no metade do capítulo. Ah, vou deixar para ler o resto da manhã. E parece que o livro te hipnotiza. Você tem mais vontade de ler. Isso é bom, né? Você querer ler aquilo, porque você vai desenvolver melhor a sua... Uma parte do seu cérebro vai desenvolver melhor. Sério. Vai desenvolver melhor, né? É bom a gente estar sempre lendo, nem que seja um pouquinho. As vantagens do livro é que alguns capítulos, eles, assim, eu não achei muito adequado para crianças. Porque tem muita... Eu já vi muita menina lendo esse livro. Mas, crianças de 5, 6 anos, assim, 4 anos, então... Não lê, né? De 4 anos... Ninguém lê com 4 anos. De 6 anos, mãe lendo para criança. Essas coisas. Eu não acho que é sempre, porque alguns capítulos, assim... É... Não sei. Não é legal. Não gostei. É... Então, se vocês lerem o livro, vocês vão entender do que eu estou falando. Essa é uma das des... Uma não, né? É a desvantagem, porque fora isso, o livro é maravilhoso. É muito legal o livro. Então, gente... É... Esse foi o vídeo. Se vocês gostarem, quiserem que eu faça mais vídeos sobre esse, deixem nos comentários. Deixem seu like aqui embaixo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL